Bom dia, pessoal. Vamos para mais um resumo da obra nesta manhã de 13 de setembro de 2023. Os principais mercados mundiais amanheceram em alta nesta quinta-feira. Por quê? Onde o CPI, o PCE dos Estados Unidos, veio menor do que o esperado. Veio acumulado no ano 3%. Surpreendeu o mercado. O mercado estava esperando 4%. Isso causou um clima muito positivo por lá. E hoje está afetando as bolsas pelo mundo e também a seção asiática, que veio operando forte também em função disso. Por quê? Menor inflação remete à possibilidade de não subir tantos juros. E hoje, galera, às 9h30 tem IPP, que é Índice de Preço ao Produtor. Ontem foi Índice de Preço ao Consumidor. São as pessoas na ponta. É o consumidor final. Hoje é IPP, matéria-prima. Vamos falar assim, Índice de Preço ao Produtor. Também sai. Se vier abaixo ou em linha com a expectativa, vai ser muito bom. Vamos esperar, então. 9h30 da manhã. Pode ser que tenha balanço. Um ponto importante também, que na Ásia, a Sina deu um sinal forte de desaceleração econômica. Com dados muito fracos na balança comercial em junho, pessoal. Tá bom? Caiu 70,62 bilhões. O superávit comercial da China é muita coisa. Foi melhor do que mai, que estava em 65,81, porém, abaixo de 74 bilhões que estava esperando. Isso, mercado da expectativa versus realidade, balança em função disso. Minério de ferro também subiu pela terceira sessão consecutiva, hoje, lá em Daliã. Um bom sinal aí. Vamos às bolsas aqui, então, galera. Nikkei, 1,49% de alta no Japão. Hang Seng, 2,60%. Xangai subindo 1,26%. Índices futuros agora. E o S500, 0,35% de alta nos Estados Unidos. O S30, 0,18% de alta. E a Nasdaq Futura, 0,67%. Na Europa, operando a 0,66% de alta também o Eurostock. A Vale subiu 0,71% ontem, pessoal. Ela abriu um gap de alta, não sustentou, mas ainda fechou no positivo. E a Petrobras se segurando aí perto dos 29%. Nós torcendo para... A gente está torcendo para a Petrobras cair mais, porque nós estamos posicionados no Mapute. Mas está difícil ela perder os 29%, viu? E a Vale podia ter dado um salto maior. Enfim, Banco do Brasil caiu 1,61%. O Petróleo, o WTI sobe 0,15% e o Brent 0,25%. Dólar contra real, mercado à vista, 4,8190%. O Bitcoin também caiu 0,32%. No calendário econômico, como eu disse, tem IPP lá nos Estados Unidos, 9,6%. E tem pedidos iniciais por seguro-desemprego, 9,6% também lá nos Estados Unidos. Fica ligado que vai ter balanço aí, tá bom, pessoal? Eu sou o Marcelo Campi. Esse foi o resumo da ópera Balança Mercado. Balança!